Saudações, delícia, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, galera, Alanio Tsung. Vou adotar o apelido aí. Tá mais do que certo, cara, porque todo mundo te batizou depois daquele convite que a gente teve lá, né, da convocação. Você é o Shinsung do Meia Lua, Alanio, não tem como. Então é nóis. É isso aí, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para poder falar de Mortal Kombat 11, mais precisamente sobre uns tweets aí do nosso querido Bumbum. Olha aí, você vê, nossa, vai ficar estranho, né? Falar Bumbum, Ed Boon, eita. Vamos lá, nosso querido Ed Boon, então, gente, para não ficar tão estranho igual ficou agora. Porque ele tem feito uns tweets aí, Alanio, um tanto quanto intrigantes para a galera fazendo algumas perguntas. Inclusive, o último que foi feito, que a gente vai comentar nesse vídeo aqui, que faz referência ao nosso querido Johnny Cage e tal. E também um outro tweet relacionado aí ao Rain, meus amigos, que a gente vai opinar daqui a pouquinho a respeito também. Mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos agradecer o YouTube. Então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanio, vamos lá. Nosso querido Ed Boon, nosso Troll Boon, tem feito postagens no Twitter aí para poder deixar a gente bastante intrigado e tal. E ele fez uma em específico recentemente que deixou a galera muito eufórica, meu amigo. Diz aí. Na verdade, foram dois tweets bem interessantes aí para mim. O primeiro que eu vou falar aqui é que ele pergunta se deveria chover no Mortal Kombat 11, né? O que você acha, cara? Deveria ter o Rain no Mortal Kombat 11? Pois é, cara. Então, sobre o personagem Rain, a gente sabe um pouco do plot dele básico aí. Ele é muito conhecido, meus amigos, pelo seu plot aí. Mas, precisamente, por ter ficado com a Kitane e com a Jade ao mesmo tempo, olha só que cara danadinha esse Rain, gente. Fecha o ver do lado das duas ali, ó. Acabou sendo descoberto, morto e depois ter se jogado na vala, né, Alanis? E assim, cara, com base nessa pergunta do Ed Boon, se ele deveria estar ou não no Mortal Kombat, eu acho que ele deveria estar sim. Não pela questão do plot do personagem em si, mas pelo seu gameplay que eu acho muito foda, eu acho muito interessante. Ele tem mecânicas bem legais ali. Pelo fato dele controlar a água e também os raios, né? Que ele tem aquele ataque que ele invoca um raio de cima, tem aquele ataque que é uma bola de água que prende o cara. E, principalmente, cara, um ataque que eu gostava muito no personagem é aquele chute giratório que ele tinha que fazia o cara voar de um lado da tela pro outro. Cara, eu acho que esse golpe é a assinatura do Rain. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu joguei com ele no Ultimate Mortal Kombat 3. Você dá a bica no cara e o cara cai do outro lado da tela. Mano, que da hora. É um personagem que, talvez até por conta dessa característica, dessa assinatura, é um dos favoritos da galera. Porque ele tinha um toque muito original. Solta a relâmpago, dá a bica e joga o cara pro outro lado da tela. Dá até fazer como infinito com isso daí. Ah, referência. Olha esse como infinito aí, meus amigos. Acessem lá o site desse, comoinfinito.com.br. E o Rain, não é segredo, já comentei várias vezes, é um dos meus personagens favoritos. Eu jogava pra caramba com ele no Mortal 9, embora eu não soubesse jogar muito com ele, preciso aprender. Mas eu gostava muito dele, eu gostava muito do design dele. No Mortal 10, infelizmente, eu acho que ele deu uma caída muito grande, assim. Ele só fez, sei lá, fez um cameo ali, tá ligado? Fez só um lance de fanservice. Ah, vamos colocar o Rain aqui pra galera que gosta dele e beleza, tá tudo certo. Eu acho que ele merece um pouco mais. Então, sim, é de bom. Rain deveria estar no Mortal 11 e deveria estar de uma forma que ele merece. Pois é, né, cara? A gente sabe que ele é um Edeniano também, assim como a Kitania Jade e tal. Eu acho que ele merecia um pouco mais de espaço na história aí. Não diria protagonismo, mas uma participação pelo menos um pouco maior, porque o personagem ele é bem legal, apesar da arrogância. Ele é um lutador de elite, né? No plot dele aí, se vocês lerem, é dito isso. Com o lance do retorno do Shao Kahn, se fizerem aquela pegada de trazer do Ultimate Mortal Kombat 3 a história de que o pai do Rain foi assassinado pelo Shao Kahn e aí ele querer vingança, tá ligado? Isso é muito louco criar um plot desse pro Rain. Ele tá em busca de vingança porque o Shao Kahn matou o pai dele e tal. Eu acho que ia ficar muito legal. Eu imagino o tipo de xaveco que o Rain deve passar nas minas, né? Você gosta de dormir com chuva, Ben? Nossa Senhora, mano. Pior que ele pode cumprir com isso, né, cara? É. Bom, o segundo ponto, né? O segundo tweet. O questionamento que a Diboon fez ali, né? Tipo, quem que contratou esse cara? Aí você vê só a foto com a mãozinha ali, mostrando o dedinho do meio. E nós, com os nossos olhos de lince, começamos a perceber que tinha uma coisa muito parecida com o Johnny Cage nisso daí, né? A gente foi lá e voltou as imagens e, de fato, parece muito ser uma imagem do Johnny Cage. Você vê um pedaço do coletinho. Uma mão parece que tá sem luva, mas a outra dá pra perceber ali que tá com luvinha. Porque se não tiver com luvinha, tá cortada fora. Então, essa citação do nosso amigo aí, Jonas Cage. Cara, eu achei bem interessante isso aí. E a galera começou a comentar lá, tipo, confirmaram o Johnny Cage, confirmaram. Não, assim, eles não confirmaram, né, cara? Porque não falaram, tipo, ó, Johnny Cage estará no jogo, estará no roster, alguma coisa assim. A gente sabe que ele provavelmente estará na história, até mesmo pelo destino dele no Mortal Kombat X, né, cara? Ele não morreu. Ele teve uma participação importante. A gente já sabe que a Sonya e a Cassie estarão. Então, não faria muito sentido arrancarem ele fora, assim, sem nenhuma explicação. Ou até mesmo matarem o personagem, chegar lá e falar, tipo, ó, Johnny Cage morreu. Mas, pô, sacanagem, né? A gente pode até mesmo ver nas vestimentas dele no Mortal Kombat X, tem uma skin específica dele que ele tá com essa mesma jaquetinha, aquela mesma blusa, até mesmo o colarzinho que ele tá usando ali. Mas é um pouco diferente da do Mortal Kombat 11, que eles deram uma atualizada no visual. E a gente tem também, né, Alanis, aquela imagem que a gente pegou dele lá no cenário do Special Forces, que a gente até tirou um print, a gente até mostrou pra galera aí depois. A galera também comentou muito em cima disso que só pode ser o Johnny Cage, porque tava com óculos, tava com coletinho ali, tava bem característico o personagem. E esse dedinho do meio, na foto ali que o Ed Boon mostrou, cara, não tem outro personagem que faria isso além do Johnny Cage? Até porque a gente viu a Cassie Cage fazendo a mesma coisa do Mortal Kombat X lá. Você lembra na tela de escolha de personagens lá, quando a gente escolhia, e eles iam entrar em batalha lá, com o dedinho do meio lá pro cara? Então, ela perdeu isso com o que aí, né? Se tiver alguma dúvida de que esse cara do Special Forces, né, se tiver alguma dúvida se é o Jean-Claude Van Damme ou se é o Johnny Cage, tá escrito no cinto ali, ó, Cage. Eu tô achando que o Johnny Cage, ele tem mais chance de aparecer como um NPC nessa história do que como um personagem jogável. Posso estar muito errado, e pro bem dos fãs do Johnny Cage, eu espero estar errado. Comentando em cima do design dele aqui, eu gostaria muito que eles voltassem naquele tipo de roupinha que ele tinha no Mortal Kombat 1, no Mortal Kombat 2. Mas no Mortal Kombat 1, assim, que é aquela faixa na cintura e tal, aquela sapatilhazinha de Kung Fu. Eu gostava muito daquele tipo de design dele, se não é que ele tá muito uma mistura de ator de Hollywood com um cara do exército, assim. Tá certo que é porque ele é um ator e entrou pra Special Forces, mas se trouxessem de volta esse lado mais artista marcial do Johnny Cage, eu acho que ele ia ficar muito melhor nesse jogo, cara. Graças a Deus você explicou, porque eu fiquei bem preocupado, é que eu comecei a pensar, uai, será que o Alanis prefere o Johnny Cage semi-nu ao invés dele vestido? As pernas fortes do Johnny Cage, né? Exatamente, ó, tá esquecendo o Kung Gigi, gente, já tá vendo? Cara, depois do pau da Jade eu não quero mais saber de Kung Gigi. Verdade sendo dita isso aqui no vídeo, meus amigos. Eu gostaria muito de ver o que eles vão fazer com o Johnny Cage em termos de gameplay no Mortal Kombat 11, caso ele esteja, cara. Porque ele tem um estilo bem legal e eu também curtia muito o design dele no Mortal Kombat 1. E quem sabe agora, com esse sistema de personalização robusto que eles estão trazendo pro 11, eles provavelmente devem trazer as skins clássicas dos personagens aí, e eles não colocam essas opções também. Seria massa. Com certeza o meu ia acostumizar em cima disso, cara. Alguém tem dúvida de que esse dedinho do meio aí é do Johnny Cage? E com base nessa pergunta do Alanis, eu passo a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora. O que você acha aí, cara? Esse dedinho é do Johnny Cage? Como você responderia a essa pergunta do Ed Boon sobre se o Rain deveria estar ou não no Mortal Kombat 11? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham de tudo isso, sobre Johnny Cage, sobre o Rain. A gente vai gostar bastante de conversar com você sobre isso aqui nos comentários. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Seu 12 molhado é a polpinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos. Tchau. 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 Tchau.